Oi, putaria É quem? É a meme Que é o Vizica Tá o ICMC E a venenosa Pega a visão Prota, meliante, deita na minha cama Pé de putaria, geme, finge que me ama É uma de quatro, é foda mesmo, que visão do caralho Essa bunda me deixa louco, eu bato forte demais É uma de quatro, é foda mesmo, que tesão do caralho Então empina essa bunda Onde eu fico de quatro tu gosta Dá tapa na minha bunda, me soca Tem um jeitinho, me deixa excitada Vai caindo de boca, na chuca molhada Vai caindo de boca, na chuca molhada Dá tapa na minha bunda, me soca Toca, 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 toca Onde eu fico de quatro tu gosta Toca, toca, toca Onde eu fico de quatro tu gosta Toca, toca, toca Onde eu fico de quatro tu gosta Dá tapa na minha bunda, me soca Dá tapa na minha bunda, me soca Toca, toca, toca Oi, putaria Vai, selo do brega, solta a banda que eu quero dançar Diretamente, restante, love back Prota, meliante, deita na minha cama Pé de putaria, gêmeo e finge que me ama É mais de quatro, é foda mesmo, que visão do caralho Essa bunda me deixa louco, eu bato forte demais É mais de quatro, é foda mesmo, que tesão do caralho Então empina essa bunda Quando eu fico de quatro, tu gosta Dá tapa na minha bunda, me soca Tô jeitinho, me deixa excitada Vai caindo de boca, não chuta molhada Vai caindo de boca, não chuta molhada Dá tapa na minha bunda, me soca Onde eu fico de quatro, tu gosta Onde eu fico de quatro, tu gosta Onde eu fico de quatro, tu gosta Dá tapa na minha bunda, me soca Dá tapa na minha bunda, me soca Oi, putaria Onde eu fico de quatro, tu gosta Onde eu fico de quatro, tu gosta